Eu chorei Sem destino e sem direção Não dava mais pra viver No meu caminho Brilhou uma luz Jesus mudou o meu viver Se posso cantar Ele me amou pra valer Hoje tem o paz No meu coração Em Jesus encontrei salvação Ele é tudo pra mim Seu amor sem fé Minha mão sem merecer É pra Ele o meu viver Tenho paz No meu coração Em Jesus encontrei salvação Ele é tudo pra mim Seu amor sem fé Minha mão sem merecer É pra Ele o meu viver Ei, 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 não No meu caminho Brilhou uma luz Sim, brilhou Jesus mudou o meu viver Sim, posso cantar Ele me amou pra valer � thé, ei, 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 iê, ei, ei, ain't não Em Jesus encontrei salvação, salvação Ele é tudo pra mim, sem amor, sem fé Tudo, 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 meu amor é pra Ele o meu viver Em Jesus encontrei salvação, salvação, salvação Ele é tudo pra mim, sem amor, sem fé Tudo, 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 meu amor é pra Ele o meu viver Em Jesus encontrei salvação, salvação Obrigado.